Bom dia, maninha. Já acorda assim, ó, vindo cuidar dos meus bichos, né? Porque a Bia já tá gritando, o Chanel já quer ração, né? Então começamos assim, vou dar ração pros meus bichos aqui e vou dar banho na Catarina. E é isso, bom dia. Já estou enchendo a banheira Bralini. Bom dia, o pessoal do canal, né, amor? Olha lá, Yumi, barrigão. Vamos tomar banho? Gente, olha o estado do cabelo. Tô fazendo almoço já, aqui na iFryer tá o Nuggets, que Murilo quer, porque essa semana a gente comeu muito macarrão. Então ele já tá por aqui de macarrão, né? E eu ia fazer macarrão hoje de novo. E aí, porque eu amo, né? E aí ele não quer. A Catarina tá dormindo, ele tá assistindo. Eu preciso lavar meu cabelo. E eu tô pensando, gente, que eu ainda não pensei no que que eu vou pôr na parede do meu ex-versário. Vocês não têm ideia, eu não sei o que que eu vou pôr. Gente, já coloquei aqui a comidinha da Yumi, abóbora, cenoura, esse amarelo mais forte é abóbora, cenoura e mandioquinha, né? Que é aquela batata baroa, né? Que falam. Então, tô fazendo aqui. Gente, ó, na papinha eu pego, frito, frito não, né? Derreto na manteiga e coloco na manteiga, tá? Na manteiga sem sal, tá? Pra poder dar um gostinho na papinha dela. Aí eu vou moendo aqui na manteiga agora. Gente, ó, terminei aqui, ó, abóbora, cenoura, mandioquinha e moí aqui, né, pra poder dar na colherzinha. Ela acabou de acordar, vou pôr ela aqui no cadeirão. Gente, terminei de lavar meu cabelo quietinho, amor, senão vai acordar sua mãe, tá? A Catarina dormiu tomando mamá, o meu cabelo repartido no meio. E, gente, eu não fiz a parede ali ainda. Gente, eu nem consegui pensar no que eu vou pôr ali na parede. Mas eu acho que eu vou... Não sei. Fez cocô, a danadinha, né, Yumi? Tá. Dá um pente pra... Tá? Antes daí, fiz um chazinho pra nós três. Antes de tomar, vou trocar esse percozão. Né, nenê? Prontinho, trocamos o Totô, né? Né, gente? Ai, que beleza. Fazendo oito meses, minha guda. Né, guda? Enquanto não chega as coisas da parede. Gente, tá dando seis e meia já. Enquanto a papelaria acabou fechando, esquecer de entregar minhas coisas da parede. Graças a Deus, uma amiga trabalha na papelaria e tá trazendo pra mim as coisas. Daí eu vou lá buscar o bolo e começo o meu adversário. Ó, gente, como que tá ficando. Já coloquei aqui. Gente, tá escuro, mas eu tô indo lá buscar o bolo agora. São sete e meia, gente. Tô indo buscar. Hoje foi só por Deus, né? Mas tá tudo certo. Gente, ó, o bolo tá aqui já. Colocamos esse ursinho aqui que era meu, do Piu Piu. Agora eu vou pôr os docinhos, as coisinhas, ó. Olha o que ficou. Tudo pronto. Bolinho. Ó, os topinhos de doce, gente, é sempre eu que faço, tá? Nós cortamos, colocamos no palito e colocamos no docinho, ó. Tudo lindo. Gente, olha que lindo esse Piu Piu com o pé de pato. Yumi, cadê? Oi. Até no colo do Mano, né? Aqui, Yumi. Oi, Manas. Mas não sei se vocês vão conseguir ouvir. Vou tentar falar de pertinho assim, tá? Gente, já acabamos o meu exversário, como vocês podem ver, né? Tô deitada aqui com as crianças. Gente, eles só estão dormindo juntos. Hoje o Mugi estava muito agitado, muito agitado demais. Mas não estava dando, assim. Agora, de noite, tive que brigar com ele. Aí, falei pra ele, vai dormir, porque amanhã é um novo dia. Por isso que eu não terminei de gravar o meu exversário. Porque ele estava impossível. Aí, fui, tirei as fotos, né? Comemos. E ele estava, gente do céu, demais. Aí, fui, coloquei pijama nele, guardei as coisas. Vim com eles pro quarto e falei pra ele, deite e dorme. Aí, ele deitou. Na verdade, eu conversei com ele, né? E aí, pedi pra ele deitar e dormir. Ele dormiu. E aí, amanhã eu volto pra gente conversar mais. E aí, amanhã eu volto pra gente conversar mais.